E aí, já foi rejeitado pelo Brasil hoje? E aí, quarenteners, tudo bem? Eu sou o Murilo Moraes, começando mais um episódio do Top 10 Suco de Brasil, este programa maravilhoso que a cada semana que passa a gente fica mais e mais e mais orgulhoso de ser brasileiro, do sangue que corre em nossas veias. Antes de começar aqueles recados de sempre, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram também, no arroba o Murilo Moraes, que é lá onde eu posto conteúdo, posto a Segundinha da Ofensa, agenda de show e agora a agenda do podcast também, que estamos fazendo live toda semana no YouTube. E tem o meu podcast também, o Escuta que eu te indico, que você encontra em todas as plataformas. E o principal, neste momento de pandemia, neste momento difícil que estamos passando, que é o Apoia-se do canal, a partir de R$5, você consegue me ajudar a continuar produzindo conteúdo para este canalzinho que toda semana estamos aqui, firme, 47 semanas sem falhar. Talvez eu tenha falhado uma, mas estamos aí, 47 semanas de suco de Brasil, hein? E bora para o vídeo, né? Posição número 10, o Brasil segue sendo o Brasil. Motoboys quebram a casa de cliente que recebia o lanche e falava no app que não chegou. Apoia-se do canal, né? Apoia-se do canal, né? Eu amo o jeitinho brasileiro. Não tem como, tá no nosso sangue, é o nosso jeitinho. O cara metia o louco, porque recebia comida, dizia que não recebia. Aí o pessoal falou, vamos resolver como? Invadindo a casa dele, quebrando o carro do cara, quebrando o portão da casa, porque o brasileiro é assim, ele resolve no olho por olho mesmo. Olha, poucos povos ao redor do mundo, desafio você aqui, se você sabe de algum outro povo que é igual a nós assim, deixa aqui nos comentários. Mas assim, poucos povos no mundo tem a capacidade que o brasileiro tem de estar errado, independente do lado que ele esteja na treta. Porque nesse caso aqui, 100% dos envolvidos estão errados. E é por isso que todo dia eu agradeço por viver num país tão maravilhoso quanto o nosso. Posição número 9, calma Netinho, calma. Netinho diz estar decepcionado com Ivete Sangalo após cantora defender vacinação. O cantor Netinho usou a rede social para se posicionar contra a ideologia de Ivete Sangalo. A cantora que no último sábado fez uma live de carnaval com Cláudia Leite, aproveitou o espaço para alfinetar o governo Bolsonaro e disse, joga as armas para lá, traz a ciência. Se referindo aos decretos do chefe de estado que flexibilizam a aquisição de armas de fogo no Brasil. Bolsonaro está assumido? Ah vá. Netinho postou um vídeo de Vevete escrevendo a legenda, decepcionado, eu lamento repostar aqui, mas as verdades precisam ser ditas. A cantora Ivete Sangalo desfruta de seguranças armados, carro blindado e casa em condomínio fechado. Às vezes a pessoa fica tão distante da realidade do povo que acha que o mundo é o país das maravilhas que seu dinheiro lhe proporciona. Realmente, Netinho, realmente é isso mesmo. É isso, porque assim, agora todo brasileiro vai poder ter ali suas seis arminhas. guardadinhas. Todo brasileiro precisa de meia dúzia de armas dentro de casa, principalmente quem tem criança. É disso que o brasileiro precisa. E esse negócio de vacina não tem, esse negócio de vacina é passado, Netinho, você está certo, cara. O negócio é matar o vírus no tiro. Vagabundo. Grande cantor da MPB brasileira. Que é MPB e já tem brasileira no nome, eu não precisava repetir MPB. O que eu acho legal é que esse pessoal, né, os Minions, né, que falam, eles falam de muito mimimi. É muito mimimi. Tem gente que tem muito mimimi. Esse pessoal é muito mimimi. Aí fala qualquer coisinha do mito, aí o pessoal já se dói. Falou do meu mito. Aí falou do meu mito. Não pode falar do meu mito. Eu vou fazer post rasgando a calcinha aqui porque falou do meu mito. Eu acho que deveria parar de chamar o Bolsonaro de mito e chamar ele de mimimito. Faz mais sentido. E, netinho, se você está decepcionado com a Ivete Sangalo, imagina o teu público que está esperando uma música nova desde o Mila, Mil e Uma Noites de Amor com Você. Na oitava posição, nunca nem vi. Após ser preso no Rio Grande do Sul com galas de rinha, prefeito de Boa Vista da Aparecida é solto e nega ser dono dos animais. Segundo a PRF, prefeito foi detido e liberado na segunda-feira, dia 15, após ser suspeito de maus tratos e improbidade administrativa. A gestor viajava transportando animais em carro do município. E o prefeito de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, Leonir Antunes dos Santos do PL, negou na terça-feira ser o dono de seis galos de rinha apreendidos no carro da prefeitura dirigido por ele. Na BR-386. Às vezes os caras enfiam os galos de briga no porta-mala, você nem vê. Você para no graal para comer um negocinho, quando você volta tem meia dúzia de galos de briga lá dentro. O pessoal está perigoso, é assim mesmo, tem que tomar cuidado. Na BR-386 do Rio Grande do Sul. Após a apreensão que ocorreu na segunda-feira, Santos foi detido e liberado na delegacia. De acordo com a PRF, o gestor assinou o termo circunstanciado pelo crime de maus tratos aos animais. Além disso, responderá judicialmente por improbidade administrativa por usar veículo oficial. Conforme a polícia, o carro da prefeitura foi parado após o prefeito realizar uma ultrapassagem proibida. A polícia informou ainda que Leonir foi detido com o mesmo veículo em 2018, após dirigir embriagado em uma rodovia. O prefeito foi preso com os galos em Sarandi, a mais de 400 quilômetros de Boa Vista Aparecida. O carro utilizado na viagem estava com o licenciamento atrasado, segundo a polícia. Leonir disse à RPC que não se manifestará oficialmente. Já se manifestou, viu Leonir. Entretanto, afirmou que os galos que estavam no porta-mala não eram dele, mas de uma pessoa que ele deu carona. Ele não se explicou porque deu carona em um carro oficial. E aí a pessoa foi embora e esqueceu os galos lá dentro. Gente, isso aí acontece todo dia aqui em São Paulo. É todo dia assim. Todo dia tem meia dúzia de galos de briga dentro do Uber, que o pessoal bota lá e esquece de pegar. Conforme o gestor, até a manhã dessa terça, ele estava na casa de um cunhado em Barra Funda, Rio Grande do Sul. Assim, não é porque está no carro da prefeitura dirigido pelo prefeito que os galos são dele. Às vezes ele é prefeito e, como faz aqui em São Paulo, faz um Uber ali pra dar uma complementada na renda também. Porque direto aparece aqui o pessoal que trabalha em prefeitura, prefeitos, vereadores, reclamando do salário. Porque salário é muito baixo. É praticamente um salário mínimo que esse pessoal ganha. Então, tem que fazer alguma coisinha extra, renda extra. Tem que ter. E outra. Um cara que já tinha sido apreendido aí, já tinha tomado multa por dirigir embriagado com carro, com licenciamento atrasado, tudo fodido. Não é por isso que eu vou acreditar que ele seja o dono dos galos de briga. Porque, assim, com esse histórico, a última pessoa que eu vou desconfiar é do nosso querido prefeito Leonir. Prefeito, tô com você, viu? Próxima rinha me chama. Na sétima posição, eu quero saber como é que fica a minha chapinha. Dona de salão morre por Covid-19 e 30 mulheres que contrataram o dia de noiva ficam sem o serviço. Poxa. Cerca de 30 mulheres contrataram o dia de noiva de um salão de beleza em Fortaleza, mas até a sexta-feira não sabe se irão tê-lo. Talvez no filme Ghost teria, mas agora eu não sei. A dona de estabelecimento morreu por Covid-19 em janeiro e a filha assumiu os negócios, mas informou pelas redes sociais que haviam encerrado as atividades. O valor investido pelas noivas chega a mais de 30 mil. Desde o anúncio do fechamento do salão, as noivas tentam entrar em contato com a filha da proprietária, mas não conseguem ter uma resposta. Para algumas mulheres, ela ofereceu um serviço em domicílio de cabelo e maquiagem e para outras ela nem respondeu. As vítimas já realizaram um boletim de ocorrência e acionaram advogados para resolver a situação, porque não é que morreu que vai ter que deixar de prestar o serviço, não é mesmo? Estamos no Brasil. Eu estou pagando, não é assim que o pessoal fala? Estou pagando e eu quero ter o meu serviço. Ah, mas a pessoa morreu. Não interessa. Estou pagando. Foda-se que morreu. Eu quero ter o meu serviço. Pelo meus direitos. Eu tenho meus direitos, não é assim que o pessoal fala? Osana Freire, de 22 anos, iria se casar na última quarta. A cerimônia foi adiada em função da disseminação do coronavírus. Porque está um momento bom para casar, não é, Osana? Você já fica lá nas alturas, né? Levar mais uma meia dúzia com você não tem muita diferença, né? Ela contratou o serviço do estabelecimento ainda no ano passado, mas não esperava que teria esse problema. Tentei contato, mas ela não respondeu. Fiquei receosa e pensei, não, deve estar fechando o salão, mas vai acabar com os contratos que estão abertos. Mandei mensagem para o salão, esperei até segunda-feira e nenhuma resposta. Contou ao G1. Ela não sabe quando poderá se casar, mas espera que o caso seja resolvido o mais rápido possível. É realmente um sentimento de impotência, de que as coisas não têm segurança mesmo. Não posso confiar. Muitas noivas estão até pensando em desistir do casamento, porque é uma desilusão grande. Aí eu já acho que é um pouquinho de desculpa, hein? Será que essas noivas queriam mesmo casar? Ah, não sei. Eu acho que aí estão aproveitando. Se você é de Fortaleza e está envolvido nesse caso aqui, e de repente você já não quer mais casar, ou é a tua noiva que está aqui já falando, ah, mas eu estou desiludida demais, eu não quero mais casar, não sei se eu quero isso. Talvez ela não quisesse desde o começo. E outra, essa dona desse salão aqui, muito cômodo para ela ter morrido de Covid e deixado todos os clientes dela na mão. Já recebeu adiantado, né? Isso aí é pilantragem, é picaretagem, que além de não devolver o dinheiro, porque já morreu, ela ainda pode voltar e puxar o pé de todas as clientes que estavam reclamando. Olha, realmente está cada vez mais difícil encontrar gente de boa fé, viu? Que quando você mais precisa da pessoa, ela morre e te deixa na mão. Bom, força para as guerreiras noivas aí que estavam esperando por esse serviço, mas aí a pessoa escolheu morrer bem agora, bem antes de realizar o serviço de vocês, que vocês consigam encontrar outro salão aí e casem e sejam felizes para sempre. Mas dorme com o pezinho coberto. Na sexta posição, filho é tudo de bom, né? Criança de 9 anos desligou o relógio de sede de vacinação de Rio Bananal Espírito Santo. Desligamento da energia fez com que a cidade perdesse todas as doses de vacina contra a Covid disponível, além de outros imunizantes e medicamentos. Inicialmente, a prefeitura suspeitava que ato tivesse sido praticado por vândalos. O menino de 9 anos foi o responsável por desligar o relógio de energia elétrica da sede de vacinação de Rio Bananal, norte do Espírito Santo, de acordo com a Polícia Civil. O ato fez com que a cidade perdesse todas as vacinas disponíveis. Outros tipos de vacina, assim como testes de sangue e medicamentos, também foram perdidos. As informações sobre a conclusão das investigações foram divulgadas pela Polícia Civil no final da manhã da sexta. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da delegacia, a análise de imagem de câmera de segurança permitiu que a polícia desvendasse o caso. As imagens não foram divulgadas. Pelo depoimento das pessoas que estiveram no local, conseguimos delimitar o horário em que o relógio foi desligado. A partir daí, pelo relógio das câmaras, percebemos que uma criança de apenas 9 anos que estava brincando no local acabou subindo em um banco de praça que fica em frente ao relógio. Curioso porque uma lâmpada vermelha piscava dentro do relógio o tempo todo, ele acabou desligando o relógio para tentar apagá-la. Desligando o relógio e apagando a lâmpada, ele voltou com as brincadeiras novamente. Ou seja, uma brincadeira de criança inocente que acabou gerando todo esse problema, detalhou o delegado. É, é, eu, porque assim, é muito, realmente é bem, é, eu não sei muito o que falar, na verdade. Eu só tenho um recado aqui para as crianças desse meu Brasil que me assistem. Se você tem teu filho, se você tem um sobrinho, alguma coisa assim, chama ele para frente da câmara agora que o recado é para ele. É para criança agora. Se você tem 9, 10, 11, 12 anos, esse recado vai aqui do tio que já tem barba branca, portanto, muito mais vivência que você, para te falar esse recado. É, é, abrimento as orelhas e escuta agora. Dica do Mumu, se você estiver andando por algum lugar e vê uma luz vermelha piscando, não faz nada, não põe a mão, sai de perto, porque pode ser uma bomba. Essa luz vermelha, na verdade, é só um olho de dinossauro, que ele fica piscando, assim, enquanto a luz pisca, o dinossauro piscando, esperando só você colocar tua mãozinha lá para arrancar o teu braço fora. Sai de perto. Bom, eu não tenho filho, um bom motivo aí está essa sexta posição aqui, mas o que eu tenho é esse canal que é praticamente um filho, que tem que cuidar direito, senão ele morre, é igual um filho. Então, o que eu queria dizer para você? Pega o link desse vídeo, manda para os seus amigos, principalmente para aqueles que têm filho, para orientar bem essas crianças, a não ser enxerida, a não ser xereta e ficar metendo a mão de não deve. E também, obviamente, para fazer crescer os views desse canal aqui. Se você gosta desse canal, se você curte os vídeos de stand-up e os vídeos de suco de Brasil que eu tenho postado aqui, encaminhe esse link para os seus amigos e bora fazer esse canal crescer. Na quinta posição, os gladiadores do terceiro milênio. Isso aqui é no Burger King, aqui da, aparentemente, da zona leste de São Paulo, que é perto de onde eu morava. Parece essa unidade aqui. Isso aqui é o que eu quero dizer. Já vai lá... O que é isso? Ele está errado! Ele está errado! Ele está errado! Você está errando! Você está errando! Você está errando! Olha, eu não sei o que originou essa briga. A única coisa que eu tenho a fazer são elogios. Pra mim, tá todo mundo certo. Não tem ninguém errado aqui. Porque se você chegou ao ponto de brigar e sair na mão e quebrar a loja inteira por o caso de um oper simples, você tá muito correto e muito seguro das suas atitudes. Parabéns aí aos nossos gladiadores, lutadores aqui. Você viu que o pessoal fica com a guarda alta, que é um pessoal que é experiente. Então dá um soco, já recolhe a guarda. É um pessoal que sabe o que tá fazendo. É um pessoal que luta mesmo. É um pessoal conhecedor. Aí vem o segurança. Todo desinformado, todo errado, de terno. Vai lutar de terno, segurança? Porra, podia ter tirado a roupa, pelo menos. Lutar de cueca, que faz mais sentido pelo UFC que virou aqui dentro. Parabéns, parabéns a todo mundo que se envolveu nessa treta. E se você conhecer as partes envolvidas, me fala, manda mensagem ou manda esse vídeo pras pessoas que eu queria só parabenizar. Uma salva de palmas pra quem tretou nesse Burger King. Vocês estão de parabéns. Eu sou muito fã de vocês. Na quarta posição, Deus é amor, Deus é vacina. Fiscalização contra a Covid interdita culto em igreja com mais de 2 mil pessoas em Curitiba. Participantes estavam contrariando os protocolos sanitários estabelecidos para conter o vírus como distanciamento social e aglomeração. Durante a ação, foram aplicadas 3 multas que somaram 150 mil reais. Agentes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana, AIFU, é bem sugestivo essa sigla, contra a propagação da Covid interditaram no fim da noite da quarta-feira um culto com mais de 2 mil pessoas em uma igreja no bairro do Batel. De acordo com a equipe, os participantes estavam aglomerados e sem manter o distanciamento social. Contrariando os protocolos sanitários, blá, blá, blá. Esse negócio aqui também, vocês sabem que não funciona. Esse negócio de, ai, tem que ficar longe. Ai, não, isso aí, passado, isso aí ficou lá pra trás. A gente já viu aqui, ó, tá tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. Isso aqui não tem nada a ver, não. Na Bíblia não fala nada disso, então eu não acredito. O G1 entrou em contato com a igreja, mas os responsáveis não quiseram se manifestar. E aqui uma bela foto desse culto. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo rezando, todo mundo orando, todo mundo pedindo a Deus pra curar do vírus, né? E aí o importante é pra provar a cura divina, é tá nesse culto sem máscara. Porque aí você fica sem máscara, pega a Covid, ora e Deus cura. Porque o negócio que cura é oração, não é vacina. E eu gostei, todo mundo ali com a mão pra cima. Porque aí numa dessa Deus já puxa um ou dois ali na hora, já facilita pra todo mundo também pra diminuir um pouco dessa aglomeração, né? Na terceira posição, ó o suquinho fresquinho, ó o suquinho fresquinho. CNJ conclui que desembargadora de EMS usou o cargo para beneficiar filho preso por tráfico e impõe aposentadoria compulsória. Em julgamento apertado, concluído nessa terça, o Conselho Nacional de Justiça decidiu aposentar compulsoriamente a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, afastada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A decisão põe fim ao processo administrativo aberto para apurar se a magistrada usou o cargo para beneficiar o filho preso por suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O caso que repercutiu na imprensa e na opinião pública estava prestes a cair em prescrição. Quase, quase deu, hein, Tânia? Quase que a senhora conseguiu continuar. Que uma pena que a senhora não conseguiu. O colegiado considerou que a desembargadora violou os deveres de integridade pessoal e profissional, dignidade, honra e decoro previsto no Código de Ética da Magistratura. Imagina! Além do dever de cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão às disposições legais e atos de ofício de manter a conduta irrepreensível na vida pública e particular, como dispõe a lei orgânica da magistratura. Quantos termos bonitos, né? Quanto floreio, quanta palavra maravilhosa, né? Porra! Ô, Tânia! Embora o colegiado tenha sido unânime ao considerar que houve irregularidade na conduta de Tânia, a imposição da aposentadoria compulsória, pena máxima prevista para a magistratura, gerou debate entre os conselheiros. A relatora Maria Tereza Willy Gomes votou para derrubar parte das acusações e aplicar a pena de censura por infração disciplinar. Ela foi acompanhada pelos colegas Henrique de Almeida Ávila, Emanuel Pereira, Candice Jobim e Flávia Pessoa. Evidentemente que é uma situação dramática. Nós não estamos aqui julgando as circunstâncias. No depoimento, ela justifica uma série de situações, relata uma série de problemas em relação a esse filho. Imagina! Coisa boa! Preso por tráfico. Mas não há como nós nos afastarmos de que a desembargadora deixou de observar as cautelas mínimas necessárias e confundiu por completo as esferas pública e privada votou Keppin. O caso aconteceu em 17. A desembargadora foi acusada de usar o cargo para exercer influência pela soltura do filho Breno Fernando Solon Borges em diferentes frentes. Desde a audiência de custódia até a transferência do presídio de Três Lagos em Cuiabá para uma clínica psiquiátrica. Quando conseguiu autorização judicial para transferência sob o argumento de que ele precisava de tratamento psicológico com urgência, ela foi até a penitenciária escoltada por policiais civis para tirar o filho da cadeia. Breno ainda foi levado por ela até a casa da família onde passou horas antes de ser internado. Eu preciso falar alguma coisa? Eu sei que eu não preciso falar porque a nossa conexão, a minha conexão com a de vocês já é tão boa que vocês já sabem o que eu estou sentindo e eu sei o que vocês estão sentindo. Filha da p... Grande desembargadora. Não era isso que vocês estavam sentindo? Mas ela também vacilou, né? Deixou o filho ser preso para depois fazer todo esse escarcel para soltar? Malandro é o Bolsonaro que não deixa os filhos nem ser investigados. Viva o capita. Na vice-colocação, especialista em logística e geografia. Amazonas recebe 76 mil vacinas a menos e secretários falam em confusão de Pazuello. Na expectativa de receber 78 mil doses de vacinas contra a Covid, o governo do Amazonas viu chegar apenas 2 mil. O estado vive crise de pandemia desde o começo do ano com UTIs lotados e falta de respiradores. A planilha da pasta de Eduardo Pazuello mostra que 78 mil doses teriam sido enviadas para o Amapá, que contava com a chegada de 2 mil e por isso os secretários de saúde acreditam ter a vida engano entre os estados. Jamais. Pazuello se enganar? Especialista em logística? Claro que não. Houve alguma confusão. A gente recebeu apenas 2 mil. Estamos ligando para o Ministério da Saúde. Acho que agora o risco de faltar a vacina vai ser menor. Até o fim de semana a gente deve ter o outro lote. A sinalização é de que até o fim de fevereiro a gente receba as vacinas para ter um fôlego de uns 15 dias, diz o Wilson Lima, governador do Amazonas. Juan Mendes, secretário de saúde do Amapá, diz que ainda não foram informados oficialmente do equívoco pelo Ministério da Saúde. Essa informação está inclusive no documento de entrega do DLOG, Departamento de Logística, mas ainda não fomos informados pelo Ministério. Vamos aguardar a instrução do Ministério e procederemos de acordo com ela, completo. Porque se tem alguma coisa que o Ministério da Saúde sabe fazer, é orientar corretamente. De qualquer forma, eu separei essa imagem aqui. Editor, joga na tela cheia essa imagem aqui e deixa só a minha voz de fundo. Então vamos lá, ministro. Região Norte, tem o Acre, representado pela sigla AC. Tem o Amazonas, representado pela sigla AM. Tem o Amapá, representado pela sigla AP. Temos o Pará, representado pela PA. Roraima, RR. Rondônia, RO. Tocantins, TO. E agora, volta pra mim aqui, editor. Ministro Pazuello, chegou a hora da revisão. Acre é AC. Amazonas é AM. Amapá é AP. Até porque o Pazuello não teria como AP ser Amazonas. Porque em Amazonas não tem a letra P. É só uma dica, assim. Eu sei que o senhor sabe, mas é só uma dica. Então, Pará, P. A, Roraima, RR. Rondônia, RO e Tocantins, TO. Espero tê-lo ajudado. Queridíssimo ministro especialista em logística, Eduardo Pazuello. Nós estamos muito fodidos. Muito bem. Muito tranquilos. Calmos e serenos. Grande trabalho. E na primeira posição, faz seus boca podre. Turista da Paraíba xinga funcionários da prefeitura de Jericoacoara. Vai querer chorar? Em nota, a prefeitura afirmou que a dupla se recusou a apresentar o documento de taxa de turismo sustentável e ainda tentou, por diversas vezes, adentrar a vila com um carro particular. Eu não sou nem uma vagabunda, não. Eu sou uma trabalhadora. Não, libera não. Não, arragaça não. Eu não estou de favor aqui nesse lugar, não. Eu não estou de favor, não. Se quiser que entre, se não quiser que mande embora. Se quiser que entre, se não quiser que mande embora. Tá bom? Tá bom. Uma merda do estado, velho, desse. Uma merda de um estado, velho, desse. Eu venho aqui pra consumir. Pra dar crédito a vocês. Vai vir me tratar dessa bosta. Vai pra lá. Eu morro de trabalhar. Atender boca podre. Pra você ser tratada, tratada desse jeito. Abra esse caralho aqui. Abra. Abra. Abra essa bosta. Se quiser, vamos embora. Pro meu estado. Vamos embora. Porque na Paraíba não existe isso, não. Vai pra lá. Isso é... Isso é... Ela me tratou desse jeito. Agora vai querer chorar? Vai querer chorar? Assuma. Assuma o que você fez. Assuma o que você fez. Seja mulher. Seja mulher. Seja mulher igual a mim. Seja. Porque na Paraíba não existe isso, não. Minha querida. Tá, já tá pago. Tá bom? Eu paguei lá atrás pra entrar nesse caralho aqui. Tá bom? Porque eu trabalhei a semana toda. Contribui com meus expostos. Pra poder tá aqui dando, dando privilégio a vocês. E você vem querer me tratar com feita vagabunda. Eu sou uma dentista, minha querida. Ora, mas é. Se você tá chorando aí de desgosto. Tá bom? De vergonha na sua cara. Agora eu vou entrar nesse caralho aqui e vou dar... E vou dar a vocês, sabe o que? Imposto. Eu vou aumentar o seu salário. Tá bom? É isso aí. Tá tudo dito. Nada do que eu disser vai ser melhor que isso. Bateu no peitão e falou. Eu sou dentista. Eu sou dentista. Não passou em medicina, né? Bom, então é isso, senhoras e senhores. Vou ficando por aqui com mais este episódio do Suco de Brasil. Olha, que primeira posição maravilhosa. Esse vídeo aqui, eu extraí só o áudio desse vídeo e coloquei como despertador do celular. Todo dia ele acorda de manhã com esse som, com essa mulher maravilhosa. Que, que... Olha, como é bom ter gente assim. Como é bom. Eu fico muito feliz e muito contente de poder ter sido alfabetizado em português. É o que eu sempre digo aqui pra ver vídeos como esse aqui. Vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos conteúdos. Me siga lá no Instagram também, no arroba o Murilo Moraes. E contribua com o apoia-se aqui do canal. O link tá na descrição. A partir de 5 reais você consegue contribuir pra me ajudar a continuar produzindo estes conteúdos aqui, beleza? E agradecer, obviamente, a todo mundo que já me apoia. Os nomes estão passando aqui no Rodapé. Muito obrigado a todos vocês que me apoiam todos os meses. Vocês sabem, vocês fazem toda a diferença. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a semana que vem com mais um Suco de Brasil. Um grande abraço. Falou. Tchau. A única coisa que eu fico me perguntando é se essa dentista tem um bafinho. Porque assim, o que ela fala de bosta deve ter aquele belo bafinho, né? A nossa dentista boquinha de fossa.